O consumidor tem que preparar o bolso porque tem mais um aumento vindo por aí. A tarifa de água e esgoto da Sanepar vai ser reajustada em 4,96% no Paraná. O índice foi confirmado hoje pela AGEPAR, que é a agência reguladora de serviços públicos delegados. A nova tarifa passa a valer a partir do dia 17 de maio. E nos supermercados tem mais preço alto, viu? O preço da caixinha de leite disparou. Já está custando mais de R$ 5,00. Mas os derivados de leite também não escaparam desse aumento aí. O preço do leite vem assustando os consumidores. Nossa, está muito caro, né? Não dá para tomar leite. Muito caro. De primeira a gente podia até comprar uma caixa e meia, mas agora não tem condições. Tem que comprar, a vez, até menos de seis. Neste supermercado em Curitiba, o integral longa-vida varia de R$ 4,38 a R$ 4,68. Tem que ir diminuindo, né? Não pode levar mais em quantidade, né? O suficiente só. Acabou, vem pegar outro, né? Segundo um levantamento da Embrapa, o produto subiu 31% em março em relação ao mesmo período de 2021. Os derivados não ficaram para trás. O casal sentiu no bolso na hora de escolher o iogurte do pequeno. Teve bastante aumento. Bastante mesmo. Não tem como ficar assim. Tem que ter. Não tem como deixar, né? O aumento de preço se deve a uma combinação de fatores, entre eles a alta do custo de produção e a queda na oferta de matéria-prima. Resultado da guerra entre Ucrânia e Rússia. E aí já tem gente optando por comprar o leite direto do produtor. Na propriedade do Jardel, toda semana tem gente à procura de leite fresco. A produção é vendida para a cooperativa de São José dos Pinhais. Em fevereiro, o preço do litro pago ao produtor ficou em R$ 2,25. De acordo com ele, um dos melhores dos últimos tempos. Mas a margem continua no limite, por conta do aumento dos insumos. O preço não está ruim. O preço até está bom, mas devido ao aumento do insumo, acaba ficando 6 por meia dúzia, né? O insumo subiu bastante. O leite sobe, o insumo sobe e fica na mesma. Haja criatividade, né? Para poder substituir o leite, principalmente as famílias que têm crianças, não tem como. Não tem como mesmo e tem que acar com esse preço nas alturas realmente. Vamos agora lá para Cascavel. Olha só a região oeste do estado. Tempo seco. Tempo seco.